A morte em um acidente de avião do relator da operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki, repercutiu entre os senadores. Nós precisamos que as instituições encarregadas, a Polícia Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, o Ministério Público se envolvam numa investigação bastante profunda e técnica das razões e das causas deste acidente. O grande mérito do ministro Teori, além da competência técnica, era a credibilidade que ele passava. E o próximo ministro encarregado da Lava Jato tem que passar a mesma credibilidade. O Brasil não pode esperar sem ter a decisão sobre o que foi feito e a punição dos culpados. Um acidente dessa natureza, que ocorre no mundo ao longo da história, é sempre traumático. E o que aconteceu neste instante é que vitimou, além de outras pessoas, também um juiz da Alta Corte de Justiça do Brasil, incumbido de omissão transcendental neste momento. Um ministro coerente, ceaguíssimo, reservado, tinha uma posição muito equilibrada. O Brasil perdeu um grande líder. Líderes partidários no Senado se manifestaram pelas redes sociais. Humberto Costa, do PT, escreveu que o ministro Teori sempre teve uma trajetória jurídica pautada pela ética e pela competência. O líder do governo, Aloysio Nunes, afirmou que participou em 2012 da sabatina do ministro Teori na Comissão de Constituição e Justiça e que foi para o plenário para votar, sim, com a convicção de que o STF ia receber um juiz culto, equilibrado e justo. E o senador Eunício Oliveira, do PMDB, disse Em nota oficial, o presidente do Senado destacou o senso de justiça, legalismo, equilíbrio e devoção às leis de Zavascki e afirmou que o Brasil, a sociedade e o mundo jurídico perdem um de seus maiores expoentes e que roga pelo rápido esclarecimento das causas desse trágico acidente. Com a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República terá que indicar um novo nome para compor a Suprema Corte e o Senado terá que aprovar a indicação, mas não há prazos. O indicado será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça onde deverá responder a perguntas feitas pelos senadores e também pela população que pode enviar questionamentos para a comissão. Se for aprovado, o candidato a ministro do Supremo terá que ser aprovado ainda em plenário pela maioria dos senadores, ou seja, pelo menos 41 dos 81 parlamentares. A relatoria da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal pode caber ao novo indicado ou não. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, ainda não decidiu sobre a questão.